bom dia amigos e amigas do canal carlos gomes da silva gomes gente lembra daquela está aqui que eu estou fazendo com o produto verde que eu falei que se eu tivesse os likes eu iria divulgar vocês estão perdendo essa aqui é uma planta de mirra isso aqui é uma chamada de mirra falsa mas é maravilhosa mas eu não vim cá para falar da mirra não vim cá falar que é do pé de jabuticaba que olha assim eu pensei que morreu né tá sequinho né sequinho que é o que o meu produto às vezes faz é sequinho tá agora olha aqui pra vocês verem olha aqui tá sequinho as folhas em cima quer dizer que para muitos morreu agora olha aqui embaixo gente vou começar bem bem disfarçadamente olha aqui tem um brotinho aqui ó se você for ver tem um brotinho aqui né tem um outro tem um outro brotinho aqui estão vendo aí aqui ó e agora de que olha aqui maravilha olha que maravilha ó esse brotão aqui ó verdinho 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 e aqui também tem outro que sim não posso colocar a mão tem um brotinho aqui ó tem um aqui agora esse aqui já começou a desenvolver e aqui aparentemente tá seco tal já tem já tem broto aqui aqui né e aqui são dois pés de dois pés de pitanga que foi feito pela pela semente mas eu não vim cá para falar da questão do pé de pitanga pela semente que ouvi falar que o pé de jabuticaba é o mais difícil para se fazer estaquinha para mim não é aqui uma facilidade ó só molhei no meu produto verde eu achava que precisava deixar lá até nascer duas soinhas sei lá eu estava deixando mas esse aqui eu só coloquei eu peguei molhei deixei 24 horas dentro do meu produto verde passei para cá aqui ó passei para cá um mês depois olha aí gente que resultado maravilhoso olha que resultado bonito olha só olha olha que brotão então eu vou mostrar cada etapa do desenvolvimento desse pé de jabuticaba gente assim cada etapa tá então eu vou postar vídeo de dois em dois dias para a gente acompanhar junto o desenvolvimento sem nenhum produto químico só com o meu produto verde então como vocês estão vendo aí quando esse broto aqui abrir que é o que tá maior aí eu vou fazer um outro ele deve abrir dois três dias no máximo para você ver que aqui tá seco qualquer que ver achava que tinha perdido a estaquinha né tá aí ó vocês verem comprovadamente tá aí o broto ó e para você ver que o trem é sério então eu você vai acompanhar pode contar o broto um aí posso gostar um dois três aqui tem mais quatro tem quatro brotos então você tem quatro brotos aí vocês vão acompanhar o desenvolvimento aqui ó tá plantar aqui na terra aqui né essa isso aqui é uma árvore de uma mexerica que eu plantei pela pela semente também pocã né e aqui eu só molhei no produto 24 horas e pus aqui só deu uma raspadinha leve na casca molhei no produto e tá vendo aí vocês estão vendo o brotão aí não precisa nem de eu falar nada ó quem conhece sabe que é um broto legítimo né do paraguai não é original gente ó estão vendo aí então tá aí o broto aí é muito bonito tá aí nós vamos seguir junto aí pra gente ver se funciona ou não eu sei que funciona eu quero que vocês vejam que vocês vão ganhar muito com essa descoberta mesmo que qualquer coisa que vocês quiser plantar é só usar esse produto verde todo mundo tem em casa tá gente é só usar ele e pronto é quando eu falo verde que é natural você pega no mato aí na horta perto da sua casa aí coisinha tão simples né mas tá aí ó parece tá morto ó tá vendo parece que tá morto tá vendo parece que tá morto mas não tá morto agora eu vou mostrar o cês mostrar o cês aqui eu já comecei a fazer de mais dois aqui ó gente desculpa pela bagunçada que quando começa a fazer não pode pegar só isso aqui gente são aqueles limões grandões aí o colega meu trouxe que pra mim isso aqui já é de jabuticaba que eu coloquei dentro aí tá vendo olha se foi a merda que tá lá tem aqui também esse galinho de jabuticaba que eu pus até galinha pequena pra mim ver ó tem aqui três galas quatro galas de jabuticaba pequena e esses dois aqui de limão então eu vou vocês vão acompanhar comigo todo desenvolvimento e aqui dentro tá tampado com saco plástico por causa né e o produto verde aqui tá misturado com a água tá gente então deixa eu mostrar de qual limão que é aquele pé ali só pra vocês verem pegar aqui o limãozão um minuto tá cheio de limão aqui mas não é esse aqui não é o limão que tá embaixo ó quer ver pegar pra vocês verem eu esqueci o nome desse limão meu Deus tá vendo aqui gente ó coisa linda esse limão aqui ó tá cheio dele aqui ó o colega meu me deu e trouxe a muda junto pra mim mesmo aí eu plantei ele só vou né uns dois pés desse limão em casa benção né então vou voltar lá aqui ó são os meus menininhos as benção minha aí ó tá vendo aí gente que as benção meu filhinho amigo do meu filhinho tá vendo e aqui gente é só pra mostrar pegar deixa eu pegar embalo aí está aqui que eu fiz da acerola né meu processo da jabuticaba tem a filmagem aí vocês podem ver aí ano anterior eu mostrando como eu fiz essa essa está aqui aqui é o meu processo ali tá olha como é que ela olha como é que ela já tá gente agora só eu trocar de vaso para um vaso maior para ela enraizar profundamente mesmo tá bom tá cheio aqui ó tá vendo isso aqui é abacaxi já começou a desenvolver por dentro mas só daqui um ano mesmo tá gente tá aqui ó jabuticaba o pé de jabuticaba né esse pé aqui é um pé de uma fruta do nordeste muito gostoso parece manda mas não é manda não tá então tá aqui mas o que eu quero mostrar pra vocês mesmo é isso aqui tá isso aqui que vocês estão vendo aí aí de três em três dias eu vou estar postando os vídeos aí né dentro do que eu vejo que tá desenvolvendo tá pra vocês terem a certeza do meu produto verde dá o like aí gente se gostaram isso aí se quiser saber qual é esse produto verde fala eu quero e eu vou mandar só pra você e vou confiar que você não vai divulgar na rede tá vou mandar correto como é que chama esse produto como fazer ele para você fazer o teste aí tá bom gente então isso aí manda nos comentários muito bom carlos eu quero aí eu aí se puder mandar um zap mandar pelo zap né se eu colocar na rede social aí vai todo mundo saber eu quero que cada um teste individualmente aí né que se não se souberem aí é essa rede aí que esse que mexe com produto empresa vai vai querer usar esse produto para estar fabricando esses produtos para poder vender então né então só mandar o zap para mim aí o meu zap é zero três um nove nove quatro zero meia zero nove oito meia manda o zap para mim aí que eu mando como que é o produto tá mas manda o zap e dá o like e aperta o sininho não tá beleza gente obrigado aí e até daqui uns dois três dias tá morto DM o que eu estou avisou se for por cima tô morto esse também se for em cima pela morte tá vendo esperar precisa ter tá beleza até então uns dois três dias